Olá meus amigos, então a todos, muito boa noite. Sabem onde é que nós estamos? No corte do Pinto. Estamos aqui, muito pertinho da mina de São Domingos, portanto, conselho de Mérgola, é verdade. Alentejo, baixa alentejo, não é verdade? Baixa alentejo, isso não é. Sabem com quem é que nós estamos aqui? Estamos com a mãe e com o pai do Álvaro Fabião. Sim, muito obrigado. Boas festas para todos. Tem aqui um acordeãozinho para eu tocar, aqui umas modinhas. E vejam bem, aqui esta garagem onde eles estacionam os carros, só os instrumentos que aqui estão. Oh, Betta, se pudeste filmar, filma aqui isto aqui à roda. Vê gente, agora, enquanto eles dançam a música, vivemos por pouco tempo, não é verdade? Mas tu, filma aí, filma aí. Vai aí à roda só para as pessoas verem o que é que está aqui. Você é que podia explicar? Como é que diz isso? Ah, fui arranjando a roda, fui... Outros coisas ofereceram, um coquinha, mas olha. Um coquinha! Não, 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 essa é que está bom. Vá, vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Olha aqui! Vá, vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.